Os outros, ele vem na somatória das ideias. Então, normalmente, o primeiro verso é sempre aquele mais... Ele tem que bater certinho dentro da ideia, porque senão, né, atrapalha tudo e... Na verdade, o primeiro verso, quando ele vem, dependendo da ideia, ele puxa os outros com uma facilidade, né, absurda. E é o que ocorreu com essa canção, por exemplo. E outra coisa incrível é como que o título, o nome de uma música, define os caminhos dela, né? Define o teor da música. Às vezes você termina, a música tá pronta, e você garra no nome, porque o que foi feito de composição não merece qualquer nome, né? E, às vezes, um nome muito bom vem e salva uma composição que talvez não estaria tão à altura do nome, né? Que foi o caso que nós... Assim, a letra e o nome muito bom foi o caso que Saulo Campos deu com a... É... É... Arranjo pra solidão. Batizou maravilhosamente pra gente, é... Arranjo. Arranjo pra solidão. Quer dizer... Que é o outro samba de... É o outro samba que vai, na outra sequência do programa, você vai fazer, claro. Mas vamos ouvir, então, Marquinho... Ciúme de violão. Ciúme de violão, que, aliás, é uma das suas preferidas, né? É, eu gosto mais dela. Apesar de ser mais difícil, eu vou pedir perdão aqui se eu errar alguma coisa, porque a música tá saindo do forno, né? Então a gente tá adaptando, tá arranjando e tal. Mas vamos lá. Ela tem um complicador a mais. Eu não sei por que ficas aborrecida com esse meu cantar. Se a canção que me alimenta, na minha boca pode te alimentar, larga o ciúme, não compõe o traição. É um despropósito ser rival do violão. Mas eu já sei, seu teorema, o seu problema é a cabrocha que vai lá, lá no samba. Meu violão é de madeira e não sabe sambar, deixa o ciúme em casa e vem me acompanhar. Não me dê motivos pra trocar de violão, te dei a minha vida e um repertório de paixão. Samba no ciúme, põe um salto e vem dançar, pois você desbanca a cabrocha que vai lá. Não me dê motivos pra trocar de violão, te dei a minha vida e um repertório de paixão. Samba no ciúme, põe um salto e vem dançar, pois você desbanca a cabrocha que vai lá. A cabrocha que vai lá. Eu não sei por que ficas aborrecida com esse meu cantar. Se a canção que me alimenta, na minha boca pode te alimentar. Larga de ciúme, não componho traição. É um despropósito ser rival do violão. Mas eu já sei, seu teorema, o seu problema é a cabrocha que vai lá. Lá no samba, meu violão é de madeira e não sabe samba. Deixa o ciúme em casa e vem me acompanhar. Sei que você desbanca a cabrocha que vai lá. Não me dê motivos pra trocar de violão, te dei a minha vida e um repertório de paixão. Samba no ciúme, põe um salto e vem dançar, pois você desbanca a cabrocha que vai lá. Não me dê motivos pra trocar de violão, te dei a minha vida e um repertório de paixão. Samba no ciúme, põe um salto e vem dançar, pois você desbanca a cabrocha que vai lá. Marquinhos, você tá afinadíssimo com a canção, né, cara? E fica tirando onda, né, que a voz tá ruim, não sei o quê, procurando um elogio, vai cantar mal. Tem que salvar antes, né, vai que... Mas o Expressão Itamirana tá completando aí sete meses, né, Heitor? E a gente vai estar, assim, sempre que puder, trazer algum artista, alguns amigos aqui pra fazer também ao vivo. Hoje o rapaz que via Geraldo Reis não pôde marcar presença. Deve ter acontecido algum previsto que ele não pôde comparecer, mas sempre que pudermos a gente vai trazer alguém aqui pra gente trocar ideia. O programa tem, na colaboração, o Labinho Restaurante, o Jornal Pedraliza, o Jornal Duro de Embrulhar. Também tem uma parceria com o Marquinhos da Multimídia, né? É o Marquinhos do... Marquinhos do Pagode, né? Tem vários nomes. Marquinhos da Origem Negra. O Marquinhos, assim, sempre que pode, ele é parceiro, ele tá nessas questões culturais junto com a gente. Então, um grande parceiro. Outro, eu queria agradecer aqui também a WS Comunicação, que nos deu uma força aí no rebelião cultural, entendeu? Então, é um parceiro que tá com a gente aí. Acreditou, né, numa coisa maluca dessa que foi pra rua. A gente deu uma parada, inclusive até falar isso aqui, que a gente deu uma parada porque nós estamos com medo de chover. É, não adianta a gente levar. Se a gente põe uma divulgação durante uma semana que vai acontecer o rebelião, a previsão com uma semana, a previsão do tempo com uma semana, não é muito garantida. Não é muito confiável. Nós estamos no tempo de chuva e o rebelião cultural, o negócio dele é a rua. É, não adianta o que ele vai fazer. Ele tem que ir pra rua, ele tem que ir pra praça. Então, justifica pegar o rebelião cultural e coloca aí num ginásio agora, num lugar coberto. Então, por isso, nós demos parado. Parece que o tempo tá firmando, a gente vai, talvez, tentar arriscar fazer uma semana que vem. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Mas, assim, caso não aconteça, não é porque desistimos, não é porque acabou, é porque nós estamos com medo de chover. É, e é um projeto que necessariamente tem que acontecer na praça. Então, e com chuva a coisa é complicada. Como o final de ano é tempo de chuva, novembro, dezembro, então a gente fica sempre com essa preocupação. Mas fica ressalva no ar, que mesmo que a gente divulgue durante a semana, se a coisa acontecer e o tempo der uma mudada, a gente dá uma suspendida, não tá, eu comunico com o pessoal e estende pra frente até a gente ter um clima legal pra fazer. Não é isso, Marcos? Perfeito. Marcos, bom dia, bom dia, Marçal. Geralmente, eu não interfiro, não. Bom dia, pessoal de casa. Mas tem uma música deles, gente, e eu não sei se é do Marcos ou do Marçal, se é dos dois, que tá tocando muito com os jovens. Eu estive lá na escola Antônio, Alves Guerra de Semana, e eu vi a música no celular. Eu vou colocar um pedacinho dela aqui e quero que você me fala dessa música. Que música que é essa? Não pode não? Pode. Pode falar da música, sim. Vai explicar. E o Marçal vai ajudar aqui como é que é essa música, por quê? Como é que surgiu essa melodia? Como é que é tocada? Isso porque a música é muito bacana, gente. Eu vou deixar um pedacinho pra vocês de casa e vou voltar a bola pra vocês aí. Que música que é essa aqui, ó? E aí Cerca-me e controla ao meu redor E me faça seguro no seu meio Com tudo que eu preciso e nada mais Com as coisas simples, mas especiais Ele é a minha boca de palavras Ou de silêncio molhado Pois é, a gente tá ouvindo Ilha-me Ao fundo aí é Marcos Gasset Ninguém melhor do que o Marcos pra... Eu sei um pouco da melodia que ele tava... Na época que ele tava construindo a música e tal A melodia que aliás ficou assim uma das melodias mais bem feitas que ele fez De vez em quando cai um santo, baixa um santo e ele faz uma coisa bonita Essa é... Essa aí... Esse é o meu parceiro Esse é o meu parceiro Essa aí... Eu tentei entrar pros meios e falei Não, essa aqui não Você sai fora Vai pintear macaco E aproveita que o tempo tá chuvoso Pinteia logo macaco molhado e tal E me tirou Mas é... Então ninguém melhor pra falar um pouco da... Falar da construção dessa música Do que você, Marquinhos, que é o autor da música Olha, na verdade É... Acontece um festival no interior de São Paulo Num lugar chamado Ilha Solteira É um dos festivais mais tradicionais do país Inclusive, parece que tem 38 anos, né? Vou aguentar...